Bom dia, pessoal, tudo bem? Passando aqui rapidinho para a gente comentar um pouquinho, uma notícia que saiu essa semana, que foi a vinculação de um novo projeto de lei tratando da mudança da tributação dos fundos fechados aqui no Brasil. Basicamente, esse texto não é muito diferente de um dos que a gente já acompanhou, ou ele passa a incidir o Come Cortas, que é aquela tributação que a gente tem todo maio e novembro nos fundos abertos também para os fundos fechados, tá bom? Não é um assunto novo, na verdade, a gente já tratou esse assunto aqui no Brasil algumas vezes nos últimos quatro, cinco anos, e esse projeto especificamente também não é um projeto novo, é um projeto de 2018, que foi desencavetado agora, e a novidade dessa semana basicamente é que foi determinado um relator para esse projeto, para que ele comece a tramitar ali no Congresso Nacional. O relator é o deputado Alex Fontenes, do Novo de São Paulo, e o trabalho dele agora vai ser analisar esse projeto, saber se faz sentido ou não caminhar. Essas instituições vão começar a acontecer nas comissões, para que depois isso possa ir para o cenário e para a votação. A gente não sabe nem se isso vai avançar e com que velocidade que isso vai avançar. Eu acho que a grande discussão que se tem nesse projeto é justamente a questão da tributação do estoque, isso é muito importante, porque basicamente é isso que vai dar a substância da arrecadação que o governo eventualmente está buscando, e a gente sabe que essa é uma discussão bastante polêmica. Música Música